Salve rapazes, que bom vocês estão de volta Salve salve, Mr. Clemente De volta aqui, a gente já se sente em casa aqui A gente tem tão bem recebido aqui, cara Vocês são sócios aqui, né? É, coisa boa Olha só, a minha coleção de Vivendo do Ócio aumentou aqui, ó Esse disco aqui tava super esperado, né? Demorou, mas saiu Demorou, mas saiu E existe vida após deck, é isso mesmo? Olha aqui, ó Existe muita vida após uma gravadora Ainda mais no momento atual da nossa música mundial, né? Que o artista, ele não faz só a arte Mas ele sabe do que tá acontecendo por trás dos negócios E a contabilidade dessas coisas É um artista moderno, né? Como é que vocês fizeram o disco? Via crowdfunding? É isso mesmo? Como é que foi, Jajá? Foi, a gente ficou independente E essa foi uma maneira totalmente ótima Foi uma saída sensacional A gente chamou todo mundo E foi muito massa ver o resultado Como a coisa andou Porque o nosso público, a gente viu a confiança A gente sentiu na pele A confiança das pessoas que compartilham o nosso som com a gente E, poxa, isso nos deu ainda mais força Do que a gente já... Mais vontade ainda do que a gente já tem de fazer a parada Na real, ele veio assim numa coletividade Meio que sem a gente tramar, né? O disco, como a gente mora na Pompeia Um monte de músicos tá sempre lá em casa e tal Visitando, compondo Esse disco era um disco muito cheio de colaborações E por ser assim, a gente pensou que não tinha outro jeito melhor A não ser fazer um crowdfunding Que é um CD que não é o nosso CD É um CD do nosso público Ele ajudou a gente a fazer E eu tava ouvindo o disco todo Eu senti um disco mais reflexivo Sei lá, vocês finalmente amadureceram? Seria isso mesmo? Tá amadurecendo Como tá no release? É, cara, acho que de 2000... Do Pensamento é o Ima pra cá, né? Foi 2012 o Pensamento é o Ima A gente passou por tanta coisa E rodou bastante A gente vai crescendo, né? Vai adquirindo novas referências Vai conhecendo pessoas Linkando com o que o Diguito falou Nossa casa é um centro cultural Passa todo mundo lá E essa relação que a gente tem com nossos amigos Vai além do rolê de estar junto e de conversar A gente compartilha a música também Que é o principal É o que une a gente, né? Por cima de tudo, né? Sim Acima de tudo Então deu tudo super certo Essas próprias parcerias contribuíram Até pra gente aprender outros métodos de composição Olha que legal E assim, musicalmente, sabe? É importante Como é que rolou a parceria com o Pepeu Gomes? Que é uma... A parceria foi meio louca Que veio através do filho dele Que conhecia a banda E ele apresentou a gente pro Pepeu Falou que o Pepeu ouvia a nossa música E a gente não acreditou A gente falou Beleza Quando tiver um show Aí a gente foi no show Chegou lá A gente pegou Já chegou perguntando E aí, Pepeu Você gosta mesmo da Viver um Doce? Me diga aí as músicas que você gosta Aí ele começou a falar várias músicas Até que nem eram músicas single e tal Olha só E lá nesse camarim Surgiu a onda dele convidar a gente Pra fazer uma música Tipo naquele esquema De você encontra um velho amigo E fala Vamos tomar uma cerveja Mas a gente não sabia se ia rolar ou não, né? Que legal Aí acabou rolando, né? Até chamou a gente pra tocar no trio elétrico No Carnaval de Salvador Que legal Uma experiência ótima, assim Uma coisa muito importante Que vale a pena falar nessa música É que Quando a gente recebeu a melodia de Pepeu Gomes A gente tinha meio receio, assim De fazer uma letra Sim Do tamanho da melodia, né? E a gente ficou martelando uns 3, 4 meses E até que a gente teve a ideia de chamar Fábio Trumer Que é da banda Ed, nosso amigo Sim E o Tiago Mago Que é de Recife também Pra compor essa letra junto com a gente Aí acabou que a gente uniu Duas gerações baianas Que é a gente, Pepeu Gomes E duas gerações pernambucanas Que é Tiago Mago E o Fábio Trumer Aproveitar e agradecer Filipe Pascoal aí Pra eu fazer essa união, né? Do Novos Baianos Com os novíssimos baianos Com os Pode crer, né? Que legal O Fábio Trumer Você assistiu um projeto com ele, né, Luca? Você e o Diego Isso Que tem, né? Tem ainda Chamava Trumer Super Sub-América E estamos, inclusive, ensaiando um álbum novo agora Ó, que legal Estamos fazendo umas musiquinhas aí Parada legal E a primeira vez que você assumiu os vocais aí Que eu estou vendo que você está cantando mais aí, né? É, eu já cantava no Pensamento Eu e Ima Umas duas, três músicas E no EP também Umas duas músicas aí Só foi o lance da gente compor junto Acho que isso foi aumentando naturalmente, sabe? Ah, legal É bom, né, Jajá? Porque dá uma liberada, né? E tinha música também que ele falava Ah, vou fazer sua música aqui Mas não quero cantar e tal É bom agora que ele também já Assume pouco Tinha aquele que ele fazia Mas eu acabava cantando a música Às vezes é questão de tom É questão de N motivos Mas é legal, né? A gente é banda mesmo, de verdade O lance de pegar segurança também, né? Aos poucos, a hora certa Foi uma das coisas que a gente mais focou nesse disco Foi esse lance de ter mais abertura de voz e tal É, inclusive Trabalhar mais a voz O Diego também canta uma música, né? Ó, que legal Tem a última música aí Está estreando como vocal aí Como vocal Davi também já cantou Já está fazendo cama de voz também Já está aí Os barulhos aí Ó, só Tem vários salves para vocês aqui, ó E algumas perguntinhas O Luiz Luti Pergunta aqui Que bebida acompanha bem o Selva Mundo? Que bebida, Davi? Qualquer uma Qualquer uma? Cachaça Pode ser água também Cada um tem um gosto Água dura Tem um que gosta mais de cerveja Outro gosta mais de vinho Tem outro que gosta mais de cachaça Mas... É Selva Mundo Porque o Selva Mundo é uma loucura Uma mistura, né? Eu acho que Você pega tudo que você tiver em sua casa E misturar Eu acho que você vai chegar no Selva Mundo É isso que eu falava Porque tem que ser todas as bebidas Porque em cada momento Eu acho que combina com uma bebida diferente, né? Eu senti uma brasilidade, né? Esse Selva Mundo, né? É isso mesmo? Uma brasilidade mais explícita É, eu acho que Principalmente o Curumim Soube aflorar mais Essas sementes que já estavam plantadas aqui Porque a gente sempre gostou de música brasileira É nossa base A gente quer ir na Bahia, sabe? Tem uma base musical brasileira forte Mas eles souberam trabalhar com a gente também Para que isso viesse mais à tona, sabe? Desde o mais clichê, assim, que a gente Já vem com essa brasilidade Que o mais clichê Acho que é uma das últimas músicas do Pensamento é o Ima Que é do Luca E a gente convidou o Curumim justamente Nesse intuito Que a gente queria mais Beber mais da nossa música brasileira Aí a gente escolheu ele justamente para Para ajudar Aliás, tem um salve aqui do Joe Gomes Ele está aqui assistindo Salve, Joe! O Joe está lá Falou para eu avisar para o povo que está em Salvador Que lá em Salvador não tem horário de verão Lá é às 16 horas o programa, né? Então já foi O Léo Souza pergunta Como é ser músico, amigo e pessoa comum? Qual o segredo do sucesso? Que pergunta, hein? Música, amigo e pessoa comum? É O segredo do sucesso é isso mesmo que ele falou Ele já falou aí Tipo, o segredo do sucesso é você ter o pé no chão É saber que você não é a mais que ninguém Você não é artista Você é gente Tá ligado? É pé no chão Como ele já está falando Ele mesmo está respondendo a própria pergunta dele Você é uma pessoa qualquer Uma pessoa comum Esse é o segredo do sucesso É você saber que você é uma pessoa comum Em busca do seu sonho E para que fique claro O sucesso tem a ver com A maneira que você trabalha E a maneira que você As pessoas costumam confundir sucesso com fama São coisas muito distintas O sucesso é variado, né? Você pode ter uma banda que toca Todo final de semana na esquina E se você está feliz com isso Para você É um sucesso Isso é um sucesso Não importa Igual a gente Está quase nove anos no fracasso Sucesso fracassado Maravilhoso Isso é bom Ó, o Jean Tomoyuki Pergunta O que vocês planejam para o futuro? Como vocês enxergam o futuro? Como vocês se enxergam no futuro? Acho que só a Mandiná pode dizer Bem, engordar Acho que vocês não vão engordar mais, né? Todo mundo velhinho Cabelo branco Fazendo rock and roll Eu chego a ver Também é a mesma coisa que o Luca Eu me enxergo vendo Até quando tiver condições físicas E psicológicas para isso Estar velhinho vendo Vendo o Luca do seu lado Me vejo Mais em outra profissão Com soro aqui do lado Quando eu tiver velhinho assim Eu acho que eu quero ser igual a Clemente, mano Olha Vai demorar, hein? Brincadeira, meu Clemente Vai demorar Quantos anos você está, Diego e Tom? Vinte e sete Ih, falta pouco Tchim! Olha Cidade perigosa Para você ter uma ideia Minha filha tem vinte e oito Então vai demorar um pouquinho mesmo A Patrícia Cerqueira fala Qual o tempo que vocês tiveram Para compor as músicas? Ou vocês já tinham as letras guardadas Antes da composição do disco? Esse processo de composição do Selva Mundo Ele vem, acho que, desde o final de 2013 Que a gente começou a compor ali Pensar Vamos começar a fazer música E, tipo assim Como lá em casa é um centro cultural Como já se falou A gente teve um turbilhão de parcerias De amigos que mandaram música para a gente E no final desses quase três anos Já tinha umas quarenta e poucas músicas Caramba! Para decidir Foi um processo Foi difícil escolher Cara, que legal O Luiz Lucas Fala Como as parcerias desse disco Te influenciaram como músicos? Com quem mais gostariam de ter parcerias? A gente queria Dessa antiga A gente sempre teve vontade De fazer uma parceria com o Tom Zé O Tom Zé Só que ainda não rolou E esse lance de parceria é muito louco Porque a gente aprende muito mesmo A gente aprendeu muito Por exemplo Com o Curumi Com o Fernando Sanches Que foram os dois produtores do disco O Fábio Truman Quando foi fazer a letra de Amor em Construção Que é a música em parceria também Com o Pepeo Gomes Ele meio que deu uma aula assim Para a gente De vários estilos de se fazer letra Que legal E a gente escreveu diversos textos E saiu recortando tudo Depois misturou E viu no sentido que dava É tipo Você escreveu um monte de coisa Joga para cima E aí o que fica aí Com o conjunto É massa por isso Que você acaba conhecendo a mente de outra pessoa Você acaba conhecendo exatamente Isso E fortalece uma amizade É uma troca Exato Olha só Pode falar de aqui Eu ia falar uma coisa aqui Mas pode vir Não, agora eu quero que você fale A gente não tem dinheiro Mas a gente pode compartilhar a música Então a gente compartilha a música Os amigos são as maiores riquezas Que a gente tem Olha só A Bruna Magno fala Os protestos de 2013 Contribuíram para a recepção do público Para esse novo disco Rapaz Sim Influenciou assim Podemos dizer Na composição Nas letras Influenciou Porque não tem como a gente viver isso na pele Todos nós somos cidadãos aqui Que pagam as contas todos os dias Igual a qualquer outra pessoa E a gente sentiu Toda essa crise política Que aconteceu no país Aí nos últimos anos A gente sentiu isso na pele E tipo Vomitou isso No pensamento é o Imas Ou no pensamento é o Imas Selva Mundo Que legal Eu não pago minhas contas em dia É, a gente tenta A gente não paga O Paulo Castro Fala Quando rola um show Em Belém do Pará O movimento está forte aqui E aí Vai ter show Ano que vem Foi o Sirrasgo Se não me engano O Sirrasgo é legal Esse festival É massa É quente Do caralho assim A gente espera voltar Quem sabe na próxima edição É, como Como a gente lançou o disco No final do ano Muitas cidades A gente vai começar a fazer o show No início do ano que vem Então Por agora A gente vai passar em Fortaleza São José dos Campos Salvador Aracaju Feira de Santana Aí ano que vem A gente começa a pegar de novo o bagulho Então a galera já pode esperar aí Que a gente vai Vai rodar o máximo possível Aproveitar o máximo de oportunidades aí Olha que legal Feira de Santana é legal Até a do meu pai E vocês também que é de outras cidades aí Que conhece alguém que tem casa de show também Dá uma ideia lá Que a gente é a gente mesmo Que cuida das coisas aqui Só mandar Fala com nós mesmos A gente Opa Organiza tudo Olha só O pessoal do Youtube Quer uma parceria com o Chimbinha Que porra é essa, ô Lucas É mesmo Cadê o nosso estagiário A gente faz Vai ter que botar três guitarras Inclusive A gente mandou um alô pra Chimbinha Lá no nosso Facebook Porque a gente soube Que ele tava sem banda Assim A gente falou Que se ele quisesse fazer Uma participação com a gente A gente fazia Pô, é legal o Chimbinha Toca bem, né? Claro A gente já fez uma música A gente gravou uma música Da Gabi Amarantos E do Zeca Fofinho Que é aquela Shirley Que é bem na pegada de De Chimbinha De Chimbinha E Chimbinha é um guitarrista forte Mão direita Mão direita Monstra Eu gosto do topete também Já vendeu uns topete adesivo Daquele lá Que ia ser um sucesso O Johnny Fala aqui Salve pros Pacharas Acho que é o nome De uma banda Pacharas é o nosso título Que a gente chama Pacharas significa Uma pessoa importante Nossos grandes amigos São Pacharas É porque assim É tipo Nossa tribo Todo mundo A gente é democrático Não tem negócio de Rei da tribo Todo mundo é Pacharas Então a gente chama Todo mundo de Pachara Que todo mundo é igual Todo mundo é rei Todo mundo pode É tudo nosso Todo mundo é cacique Que legal Gostei desse negócio aí Vocês são uma tribo então É Tribo dos Pacharas Que legal Rapazes As considerações finais aí A gente compra o disco aonde Baixa Como é que faz aí com esse disco novo Por enquanto o disco só tá disponível Pra galera do Kikandi Que a gente ainda tá devendo Pra chegar o disco lá pra galera Ah tem que entregar Vamos receber primeiro assim Em alguns shows a gente já tá vendendo Mas Algo menos aí a gente vai distribuir Em todas as lojas do Brasil Como a gente é Independente de novo A gente tá reaprendendo Como a gente vai fazer Essa distribuição aí Mas vai chegar na sua casa A gente vai abrir Nossa loja online também A galera vai poder comprar pela internet Abrir não Reativar né Reativar exato Reativar exato Por causa do Kikandi mesmo Ah sim E também online iTunes Quem quiser pegar lá Tá lá Opa Já tá rolando online Spotify Deezer Todas essas plataformas Essas plataformas digitais É que legal Rapazes Obrigado Tem show aí Tem show aí Próximo aí não A gente toca Dia 7 em Anacaju Lançamento Dia 8 lançamento em Salvador Dia 14 Isso Em São José dos Campos Em novembro em São José dos Campos Aí depois vem Dia 27 Fortaleza 28 Feira de Santana Isso aí E depois vai vir mais shows aí Vocês estão com a memória boa hein rapaz É Bacana Estamos de boa Meu Você queria falar alguma coisa? Eu falei que Como são poucos shows ainda Dá pra memorizar né Quando ficar cheio mesmo o bagulho Aí que vai ser difícil Quando ficar gente igual a minha Vocês vão ver como é difícil A dor que barra o sertão O cão que late a perdi Só a dor Você que não chega E eu sentado aqui